Salve, salve galera! Beleza? Eu sou o Rafael Sesnik e hoje a gente vai para a Batalha Se Intensifica De Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 para Playstation 4, vamos lá? Mas, já que insiste, se você quer mesmo saber, foi provavelmente por você ter deixado a Rin morrer, eu? Treta, tirar satisfação agora Isso vai ser divertido, Obito O que é esse cara? Agora fodeu Você está atrasado É meu primeiro exercício em muito tempo Demorou um pouco para me acostumar de novo Mas agora, eu estou pronto Achei que estava lutando com a equipe da vovó Como assim? Eu não entendo Você é surdo Eu disse que estou pronto Está tremendo tudo, mano, não para de tremer, velho Impossível Droga Aqui, isso é seu Pegue Beleza Nenhum cara morto vai me dizer o que fazer Eu vou capturar a 8 e a 9 caudas Você cuida dos outros dois Deu, velho Sobrou para mim de novo Vamos lá E aí É que eu vou Você não vai pegar ninguém Quero nos acabar com você agora E aí Você late bastante Eu estou aqui, eu estou aqui, eu sei, velho Oh, velho Tchakuchou Fazemos um especial nele Eeeh, ainda bem O Tsukuyomi Infinito é a única maneira de trazer a verdadeira felicidade para toda a humanidade E para funcionar eu só preciso da sua Não me parece tão ruim No final você é um herói não é meu Enche, enche, enche Parece que a sua força é a maior que a do seu lugar Tá um absurdo Próximo jogo, longe mano Comparado ao Hashirama você é frágil como porcelana Você não é páreo pra mim Vem aqui velho Pode acertar Agora Não é velho, não jogou Como assim mano Não era bem esse, mas tá bem É Bonito E acertou o especial né velho Puta Que falha, agora Ai É Que falho Ex voice Com certeza Que moy acertei, mas não acertei ele não é forte, tem ideia não não tem energia não vai tá valendo de alguma coisa não pode ser não todo mundo custa o que custa não 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 é é é Caralho, que tesão. Puta, meu pariu. Nossa, não tem fim, velho. Nossa, regaço de geral, né? Fica da mão. Vem, cara. Que novo, que bonito, que da hora. Vamos ler a cena da finalização do Capacá. Proteger o Naruto vai nos conectar ao futuro. O que significa... Espada, relança! Caralho, mano. Que louco. Se apenas pudéssemos tirar o Obito da luta por algum tempo, poderíamos deter a 10 caudas. Certo. Hora de ir atrás dele. Ok. Mais o quê? Pro inferno, vamos te mandar. Antes de poder se recuperar. Isso. Fogo! Tem um MC aqui, velho. Tô louco. É isso aí. Está terminado? Sim. Esse mundo chegou ao fim. O quê? Aquilo é. Não me diga. Ele está aqui. Um MC aqui. Fim. Treta nervosa mesmo, velho. Nossa, tirei um B, cara. Nossa, que lixo que eu sou, velho. Na moral mesmo, velho. Fim Beleza, novo episódio Desbloqueado Bom, é isso aí galera, se vocês gostaram do vídeo Deixa seu like, não se esqueça de se inscrever no canal Se não é inscrito ainda E a gente se vê na próxima, beleza? Valeu!